Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. As inscrições para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, começaram na madrugada de hoje. São mais de 238 mil vagas em instituições de todo o Brasil. Vamos conversar com a nossa repórter Thaisa Dias, que tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi Thaisa, como os candidatos podem se inscrever? Bom dia. Olá Leandro, bom dia. Bom, o primeiro passo é não perder o prazo. As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, começaram a zero hora de hoje e vão até às 11h59 da noite de sexta-feira, dia 27. São quase 240 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior, entre elas universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. Todas essas vagas para o primeiro semestre de 2017. Podem participar os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2016 e não ficaram com nota zero na redação. Os interessados devem entrar no site do SISU, que é o sisu.mec.gov.br, informar o número de inscrição e a senha no Enem e escolher por ordem, de preferência, até duas opções de curso. Lembrando, até às 11h59 da noite de sexta-feira. O resultado vai ser divulgado no dia 30 de janeiro e os selecionados deverão fazer as matrículas nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. Leandro, é com você. Então, ok, Thaís, obrigado pelas suas informações. É melhor não deixar para a última hora, né? E do Palácio Planalto, a gente vai agora falar com o Leonardo Meira, na nossa redação, lá em São Paulo, porque o Brasil vai iniciar a reconstrução da Estação Comandante Ferraz, lá na Antártica. A base voltará a ter uma estrutura permanente para pesquisa a partir do verão de 2018. Quem conversa com a gente é o repórter Leonardo Meira, que tem as informações sobre esse assunto. Bom dia, Leonardo. Bom dia para você aí em São Paulo. Bom dia, Leandro. Bom dia para todo mundo. É isso mesmo. O local funciona como base brasileira de pesquisas, lá no continente gelado. Para quem não lembra, a Estação Antártica Comandante Ferraz foi destruída por um incêndio em fevereiro de 2012. A reconstrução começou no início de janeiro deste ano. Os equipamentos que são usados na obra, eles são chineses e desembarcaram por lá em dezembro. A previsão é que tudo esteja pronto aí no primeiro semestre de 2018. A nova estação, ela vai ter uma área construída de 4.500 metros quadrados com 17 laboratórios. O investimento nas obras é de quase 100 milhões de dólares. A estação começou as atividades lá em 1984 e, todo ano, cerca de 300 pesquisadores realizam estudos na região por meio do Programa Antártico Brasileiro. Entre os trabalhos realizados por lá estão o monitoramento das mudanças na temperatura do globo terrestre, o buraco na camada de ozônio e pesquisas sobre animais e plantas da região, tanto na terra quanto no mar. Leandro, era isso e olha quem topa fazer pesquisas por lá, tem mesmo muito amor à ciência. Chuta aí quanto que é a média das temperaturas por lá. Olha, não faço a menor ideia, mas imagino que seja bem frio, né? Então, elas ficam mais ou menos aí entre menos 65 e menos 30 graus. E quando está calor fica aí entre menos 20 e menos 10, além dos seis meses de escuridão no inverno. Eu é que não vou mais reclamar de frio aqui no Brasil. Voltamos com você aí. E tem muita gente reclamando do ar-condicionado aqui no estúdio, viu, Leonardo? E o Código de Trânsito Brasileiro acaba de completar 19 anos. Nesse período, foram criadas mais de 650 normas para garantir mais segurança nas ruas e estradas do país. Na paisagem urbana, os veículos estão em todos os lugares. Para disciplinar essa realidade de milhões de veículos, o Brasil tem um conjunto de leis, o Código de Trânsito Brasileiro, que no último fim de semana completou 19 anos no país. Ele estrutura o Sistema Nacional de Trânsito, distribuindo bem as responsabilidades que todos têm dentro dessa grande estrutura que é o trânsito brasileiro. Ele tem um capítulo destinado exclusivamente para educação para o trânsito. E aqueles que deliberadamente decidem não cumprir o que prevê o Código, aí sim, ali estão as multas, né? E que muitas delas são pesadas. Segundo as Nações Unidas, o Brasil está entre os 28 países do mundo com leis adequadas no trânsito. Entre essas normas estão o uso do cinto de segurança, o controle de velocidade, a proibição do celular ao volante e a criminalização de dirigir embriagado. Mas mesmo com uma legislação avançada, o Brasil ainda registra muitas mortes no trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, foram quase 44 mil vítimas fatais em 2014. O nosso motorista é muito inocente. Eles não avaliam muito as situações de risco. E essas situações são extremamente comuns. Então nós temos muitos acidentes nas rodovias. E que local de rodovias que mais ocorre um acidente? Nas lombadas, nas curvas. E o motorista tem que ter essa sensibilidade. E para evitar acidentes e mortes, a legislação se modernizou nos 19 anos de Código de Trânsito Brasileiro. Neste período, mais de 650 normas regulamentaram a aplicação da lei. Nas autoescolas, por exemplo, aumentou o número de aulas teóricas e práticas para tirar a carteira de motorista. A gente pode perceber que nas mudanças que vêm ocorrendo, está tendo uma grande melhoria do que era no passado. E mais mudanças com certeza virão. E está melhorando bastante do que era há muito tempo atrás. Onde a gente podia tirar com cinco aulas. A gente poderia escolher a categoria. Hoje não mais. Hoje há uma série de restrições que fazem com que o aluno saia mais bem preparado. Que ele tem que se preparar um tempo maior. Então você não coloca um aluno tão inexperiente no trânsito. Este estudante está tirando a carteira de motorista para carro. E quer levar para a rua o que aprendeu em sala de aula. A gente tem que principalmente proteger aqueles que estão mais indefesos no trânsito. Os pedestres, os motociclistas e essa parte de sempre tentar evitar esse acidente. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.